E por que se estimula mais nessa fase perto dos 35? Porque a taxa de gravidez vai caindo e o médico quer ter o máximo possível de óvulos. Claro que isto é muito bom, mas nós não podemos ter aquela exageração ou quando chega a complicações. E por que se chega a complicações se essa paciente tem um número muito grande de óvulos? Acontece que quando temos um número muito grande de óvulos ou de folículos, na verdade são folículos os que vão produzir, os que estão aí formando os ovários, vão ter muitos folículos, eles vão ter uma produção hormonal muito grande. E acontece que quando os níveis desses hormônios e de outros são mediadores inflamatórios, porque tudo de certa maneira é um pequeno processo inflamatório quando você tem um folículo, mas quando você tem 20, 30, 40 folículos, esse processo, esses níveis hormonais, se multiplicam pelo número de folículos que você tem e o corpo não está preparado para isto. Nesse momento o que acontece? Acontece como se fosse uma reação alérgica, em geral isto acontece perto do momento final, ou seja, quando os folículos estão grandes, bem grandes já prontos para ovular, ou até depois, porque existe um último estímulo, que é o que produz ainda um aumento maior dos níveis hormonais, maior essa reação tipo alérgica, e aí sim acontece a síndrome de hiperestimulação. Então ela acontece quando temos uma estimulação muito importante, sem controle, com mais de 20 folículos em geral, são esses os níveis, claro que tem variações, mas em geral mais de 20 folículos ou perto de 20 folículos, e você utiliza certos tipos de hormônios que ainda, que já temos muitos, aumentam ainda mais, e se produz essa reação alérgica, onde igual do que quando vocês têm uma rinite alérgica, que sai secreção, 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 igual acontece no ovário. Ele perde líquido, perde aquele plasma, perde proteínas, perde eletrólitos, ou seja, é como se você começasse a se desidratar, só que dentro de você. O abdômen começa a estar cheio de líquido, a paciente fica inchada, com dor, ela tem muita dificuldade para se movimentar, e se está muito cheio, às vezes aperta e dá dificuldade para ela respirar. A paciente diz, doutor, dói muito, não posso andar, não posso respirar, e elas vêm andando bem, bem devagarinho. Às vezes, quando chegam na clínica e dizem, não aguento mais, a gente é super preocupado, mas hoje cada vez isso acontece muito menos. E por que acontece menos? Porque já sabemos que temos as ferramentas, já sabemos que podemos evitar, por exemplo, o uso do HCG, que é aquele, no final da estimulação, você vai dar para o medicamento, para o amadurecimento dos folículos. Só que esse medicamento, ele estimula também ainda mais. E se você já tinha muitos folículos de um nível hormonal muito alto, o que acontece? Ele aumenta ainda mais, e é aí onde acontece a síndrome de hiperestimulação. Então, o paciente chegou, está inchada, com líquido, o que precisamos fazer? Controlar realmente o bem-estar dela, saber como estão em sangue os eletrólitos, saber se a concentração do sangue, diríamos, está boa ou não, ou se está desidratada demais, ou se ela está bem. E precisamos tirar esse líquido, porque ela está muito inchada, e isso incomoda demais. Então, vamos também repor esses líquidos, vamos controlar que esteja tudo bem. A grande, grande, grande maioria são hiperestímulos leves, ou seja, a paciente teve líquido, mas não precisou tirar esse líquido. A paciente teve dor, os ovários estavam grandes, mas não precisou ficar internada, por exemplo. Mas tem outros que sim, que ela pode ficar em casa, acompanhada, mas vai ter controles muito estritos, controles com exame de sangue. Às vezes precisamos tirar o líquido. Como se tira esse líquido? Igual do que uma captação de óvulos. Igual. Mas, em alguns casos, nós não conseguimos controlar por via oral, ou ela vomita muito, não consegue ingerir líquidos, aí sim precisa ela de uma internação. Hoje, é bastante raro já essa situação, porque existem protocolos específicos que nos permitem evitar isto, ou abortar, ou seja, cancelar a estimulação, se nós vemos que está descontrolada, e vemos que possa ser uma paciente com alto risco de hiperestimulação. A CIDADE NO BRASIL